Vou contar uma coisa pra vocês agora, que eu não imaginava o que estava acontecendo com o Eliezer, que ele acabou contando agora. Uma seguidora dele colocou lá nos stories, na caixinha de perguntas, colocou perguntando o que ele nunca tinha contado, né? Aí ela fala, conta uma coisa que a gente não sabe. Depois que a gente tornou pública a gravidez, eu sofri uma onda de hater absurda na internet. Lembram disso? Fiquei bem mal, tive um episódio psicológico bem pesado e a consequência foi a alopecia. Meu cabelo foi caindo e abrindo esses buracos na minha cabeça. O que aconteceu foi por conta dos haters, foi por conta das mensagens, comentários que ele estava recebendo na época, que afetou o psicológico dele e fez o cabelo dele cair, né? Isso que ele está contando. Nunca imagina, gente, o impacto que as palavras tem na vida dos outros. Então, e aí essa galera, tem muita gente que fala só pelo prazer de estar falando, de estar estilando. Mas é isso, é tudo bem, meu cabelo já cresceu, já cresceu, já passou, já melhorei, já evoluí, já... Enfim, foi por experiência, foi difícil. Eu queria segurar a barra porque a gente acabou de anunciar a gravidez. A Vi estava super frágil, a Vi ficou muito mal também. Ela chegou a ter respondido algumas coisas, só que eu não queria que nada atrapalhasse o nosso momento ali. Mas, enfim, tem coisas boas e coisas ruins nesse meio, né? Nisso tudo, isso é uma coisa ruim, mas está tudo bem. A gente passou por isso, lá vem outras coisas também. E é isso. Mas eu só não queria tornar isso público na época, pra não piorar a minha situação, pra não, sabe? Virar uma bola de neve. Realmente, quem lembra aí, porque eu já fiz vários vídeos do Eliezer, do YouTube, no começo lá, quando descobriu a gravidez, o relacionamento e tal, quando, logo quando ele saiu também do BBB, ele resolveu fazer uma mudança, né? Digamos assim. E ele recebeu uma enxurrada de comentários, tá? Também, depois que a gravidez, né, que foi revelada a gravidez, ele acabou recebendo umas enxurradas de comentários, no vídeo que eles fizeram ali, falando sobre a gravidez. Ele conta que foi esses acontecimentos que geraram, que geraram a queda de cabelo. E me conte aí, se você já passou por isso em algum determinado momento. Você sabia, você tinha ideia que ele estava passando por isso? Coloque aí nos comentários que eu vou estar lendo, ok? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever e curtir. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho